Like a Hellcat Preparem os remos Todos de pé Você adicou alguma coisa? Ainda não Mas vamos da frente eliminar os perigos do caminho Depois nos sigam quando o sol tocar o horizonte Entendido Que Thor abençoe a todos vocês Nos vemos em breve Sigam Sim Preciso tomar cuidado por aqui A cultivadora reserva para nós Sigurd Os filhos de Ragnar sabem que estamos chegando? Não sabem Mas não vão escarnecer da nossa visita Nos quatro reinos na Inglaterra Os filhos de Ragnar colonizaram só um O resto está esperando ser tomado Vamos nos juntar ao exército deles? Não Não Vamos conversar com eles Conhecer o terreno E talhar esse país em tantos pedaços Quanto quisermos Olhem lá na frente É isso que chamam de cidade? Tijono simples e uma só runa para o seu deus tímido? Aquela runa se chama crucifixo, Dag A cruz onde o deus deles foi sacrificado Fica em cima do monastério Ou local de adoração Aquela cruz matou o Cristo deles E eles expõem ela em adoração? Bizarro Esculpimos ídolos dos deuses e fazemos pedidos a eles Como nossos sacrifícios a Odin de um olho só Mas não cultuamos o lobo que o matou Essa é a diferença Seja qual for a estranheza que vemos nesses ações Eles devem achar o mesmo de nós Um martelo Isso que é um símbolo digno de um deus Um raio eliminaria aquela cruz do piscar de olhos Olhem lá O que estão fazendo? Ritual de afogamento Batismo, Dag As tradições cristãs são tão desconhecidas assim para você? Não mesmo Eu apenas esqueci E alguém tem que puxar mais assuntos Só deve ter padres e adoradores nesse lugar Dá pra invadir esse porto facinho Saquear sem derramar uma gota de suor Tem bastante coisa de valor lá? Sempre Eles modelam metais preciosos e cortam joias para os deuses deles Vai ter uma fortuna lá Depois, Dag Vai ter bastante tempo para atacar assim que nos instalarmos Atenção, pare o impacto Encostem ali Tem uma corrente esticada no rio blocando na sua mão Temos que remover antes de avançar Uma corrente? Não dá pra acordar? É grossa demais para os machados Mas deve ter um jeito de soltar em algum lugar no acampamento Eu vou Estarei logo atrás de você Não, Dag Você fica aqui Se aparecer encrenca, quero que você defenda o barco Boa ideia Envia a flecha e fica com o machado mais afiado à mão, hein? Mais ou menos E aí O que é isso? O que é isso?